Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu trago para vocês uma super personalização para vocês fazerem aí no seu Xiaomi, de preferência no Redmi Note 12 4G. Bem, eu tenho algumas considerações antes de mostrar para vocês a personalização e também antes de ensinar para vocês. Bem, tem alguns requisitos para vocês fazerem para conseguir fazer essa personalização. O primeiro é vocês estarem com essa versão do aplicativo de temas, a 2.3.4.4. Provavelmente se vocês estiverem em uma versão mais atual que essa ou uma menos atual que essa, pode ser que essa personalização não funcione. Mas no primeiro link na descrição eu vou deixar um tutorial e no link lá daquele vídeo vai ter o APK dessa versão. Está tudo bonitinho e tudo certinho. O segundo é que o meu aparelho é o Redmi Note 12 4G. Então, no meu funcionou. Se no seu não funcionar, aí vocês vão ter que reclamar com a Xiaomi e não aqui nos comentários colocando a culpa. Em mim que só estou produzindo vídeo e tentando deixar o aparelho de vocês mais bonitinho e mais bacana. Porque, infelizmente, eu não sei qual aparelho funciona e qual não funciona. Porque eu não tenho todos aqui comigo. Então, fica aí a dica para vocês e também assistam o vídeo completo, pessoal. Porque vocês não assistem o vídeo completo e aí colocam a culpa no criador de conteúdo. Mas vocês, infelizmente, não têm calma e não têm cautela. A pressa é inimiga da perfeição. E agora eu vou fazer um review completo dessa personalização. E no final eu mostro tudo certinho como é que vocês vão fazer. Lembrando, o link está na descrição dos wallpapers para vocês estarem baixando todos eles. Tudo certinho aí via Mediafire. Rápido e fácil. Então, vamos para o review. Bem, então vamos começar com o nosso review falando dessa tela de bloqueio. Lembrando que se vocês não gostaram que esse wallpapers cobre muito as horas, vocês vão no link na descrição que vai ter outros wallpapers. Não vai ficar só estagnado nesses aqui. E na nossa tela inicial temos esses lindos ícones aqui. Muito show de bola aí. Que ficaram bem elegantes. E a nossa central de controle está muito linda também. Central de notificações também, seguindo o padrão da tela de bloqueio, tá? E ficou muito show. Agora eu vou mostrar com outro wallpapers para vocês verem que muda tudo aí na nossa personalização. E aqui com outro wallpapers para vocês verem que mudou bastante, né? Ficou bem mais casado aí com a nossa tela de bloqueio. Agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão estar fazendo essa personalização, tá? Vocês vão entrar no aplicativo de temas do seu Xiaomi e vocês vão baixar esses três temas aqui. O Easy54, o design dele é o DWCode77, tá? E o próximo vai ser o Super Gradiente V15. O criador é o Goofy, tá? Vocês estão vendo aqui o nome certinho. E o nosso terceiro tema é o Nature V15. E o criador é o FAT. E esse FAT aqui ele é bem conhecido já pela galera que tem Xiaomi, tá? E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, após ter baixado os temas, né? Vocês vão vir aqui em estilo de bloqueio e vocês vão aplicar a tela de bloqueio do Nature V15, tá? E vocês vão aqui nessa engrenagemzinha e o nome personalizar, tá? Vocês clicam e aqui vai ter essa opção, essa primeira opção, Wallpaper Style. Vocês vão clicar e vocês vão marcar esta terceira opção, Deft Lock Screen Wallpaper. Vocês reparam que tem essas duas opções aqui, Deft Lock Screen Lower Wallpaper, JPG, e Deft Lock Screen Upper Wallpaper PNG. Na JPG, vocês vão adicionar a imagem com fundo. Eu vou até escolher um ao vivo pra vocês. Eu vou pegar essa aqui do Flamengo, tá? E a PNG, vocês vão adicionar a sem fundo. E aí vocês vão desligar a tela e vamos aí analisar como ficou. Bem, ficou assim. Ficou um pouco esquisito, mas pra quem gostar, né? Tá aí, vou deixar na descrição do vídeo também. Certinho, do jeito que eu falei aqui. E agora vocês vão voltar, barra de status e vocês vão aplicar o Easy 54. E nos ícones, vocês vão aplicar o Super Gradiente V15, que a nossa personalização ficou completinha aí e certinha, tá? Lembrando que não é garantia que vai funcionar no seu aparelho. Então, não venha aí nos comentários falar e ficar falando besteira, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Falou! Tchau!